Explicando um pouco melhor sobre as mudanças, nós tivemos o seguinte, advogado da União 2023, grupo 1, grupo 2, grupo 3. O grupo 1 se manteve intacto, só teve o acréscimo de legislação da Advocacia Geral da União, constitucional, administrativo, financeiro, econômico, tributário, ambiental e legislação da AGU. Se você tem interesse nos concursos da AGU, eu recomendo que você comece a dar uma olhada, não a estudar com a ideia de que eu preciso fazer uma prova sobre isso. Não, nada disso. Mas comece a dar uma olhada, uma olhada na legislação da AGU. Não custa pegar as leis e começar a ler e entender como funciona, por exemplo, os princípios de governança na Advocacia Geral da União. Porque a tendência é que essa legislação, ela foi cobrada pela primeira vez, a tendência é que ela não só continue sendo cobrada, como ela se, digamos, cristalize cada vez mais como uma prova característica da Advocacia Geral da União. E digo mais, a tendência é que essa legislação da AGU vá para as outras carreiras, Procurador Federal e Procurador da Fazenda, porque elas não tiveram nesses editais, só no de Advogado da União. Posso te dizer sem sombra de dúvida que isso aqui foi um teste. Isso aqui foi um plano piloto, para ver o que aqui ia dar. Recebi muito feedback positivo do curso que ministrei sobre legislação da AGU, porque muitas questões eu matei lá na aula. Disse, ó, se cair alguma coisa dessa lei, vai ser daqui que vai ser tirado. E batata, era lá que se encontrava. É bola de cristal? Não. O Patrick está dizendo que é verdade, porque ele fez os meus cursos de legislação. Batata? Batata? Não. É bola de cristal? Não. É porque eu já tenho experiência suficiente para saber como essas provas são formuladas e de onde, na lei, você vai ter ali um potencial de cobrança numa prova objetiva. Isso vem com experiência, é natural. Então, a legislação da AGU é um tema que você precisa se preocupar. Professor, nesse caso, eu preciso o quê? Eu preciso já estudar? Não. Imprime as leis e sai dando uma lida de vez em quando, só para que isso comece a ficar na sua cabeça. Porque a legislação da AGU foi amplamente cobrada na prova objetiva, a tendência é que seja cobrada nas outras fases também. Grupo 2 se manteve. Civil, processo civil, empresarial, internacional e internacional público e privado, certo? O internacional privado é uma disciplina que só cai para advogado da União. E a tendência é que isso se mantenha. Ela não cai para nenhum dos outros dois. Então, você já fica outra dica, é importante. Você pode estudar direito internacional privado depois que sair o edital. Sim, é possível. Posso dar mais dicas sobre reta final depois, o que deixar para uma reta final, porque é possível deixar coisas para lá. Grupo 3, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho, seguridade social e eleitoral. Eleitoral aqui entrou em grau de novidade. Por quê? E aí, veja, porque a AGU tem se destacado cada vez mais no cenário eleitoral. Isso me diz o quê? Atenção você que quer os concursos da AGU do futuro. Fique ligado na atuação da AGU, porque aquilo que se destacar na atuação da AGU, a tendência é que vire disciplina ou pergunta de prova. Ah, professor, mas não teve nenhuma questão direta, 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 sobre, como posso dizer, não teve uma questão direta, específica, sobre a atuação da AGU no processo eleitoral? Não, mas não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Não necessariamente, quando eu coloco uma disciplina no concurso, eu vou cobrar a atuação do advogado público em relação àquela matéria. Mas eu estou dizendo para o público que aquela disciplina tornou-se importante para a carreira. Posso cobrar atuação ou não. Não necessariamente uma coisa está agregada à outra. Mas fique ligado na atuação da AGU, porque normalmente isso se transforma em disciplina de prova ou questão de prova. Mas para a prova subjetiva e prova oral, embora nós tivemos aí, na prova de advogado da União especialmente, várias questões objetivas que pareciam mais enunciadas de segunda fase. E aí nós tivemos 46 questões grupo 1, 34 questões grupo 2 e 20 questões grupo 3. Aqui é o corte, 23 no grupo 1, 17 no 2 e 10 no 3. Lembra que eu falei que um dos fatores que leva para baixo, desce nesse caso, ou puxa para baixo, melhor dizendo, o percentual de acerto no que diz respeito ao corte da AGU é justamente isso aqui. Você pode ter acertado aqui, 80 questões aqui. Você pode ter acertado 89 questões da prova. Você acertou todas as 46 do grupo 1, todas as 34 do grupo 2, isso dá 80 questões. Aí você tem 20 questões do grupo 3. Aí você acertou só 9, tinha que acertar 10. Você acertou 89 questões. Isso é infinitamente superior aos 72%, mas você está fora porque os seus 89 não valem nada. Porque o concurso da AGU, ele, na verdade, não quer alguém que saiba fazer uma prova excluindo algumas disciplinas do seu domínio. A AGU, ela prioriza aquele que tem um equilíbrio de conhecimento entre os grupos. Você não pode negligenciar penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho, seguridade social, eleitoral. Então você tinha que se garantir aqui pelo menos com 10 questões. Se você acertou 80 aqui e matou eventualmente aqui, porque parece muito núcleo duro e segundo escalão, o terceiro escalão aqui, o grupo 3, você tem que acertar 10. Acertou 9, tchau. 89 questões não seriam suficientes para você passar na AGU. Veja como é, digamos, bugado esse edital. E parece brincadeira, mas é verdade. A AGU não quer que alguém dispare no conhecimento de disciplinas específicas. Ela quer um candidato equilibrado, pelo menos equilibrado, no que diz respeito à divisão das disciplinas por grupos. Isso é importante, é uma característica da AGU, não desse edital, mas de vários editais para trás. Então, fica ligado. O grupo 3, em relação à prova passada, perdeu um percentual de questões. Aqui, um detalhe. O grupo 3, aqui, na prova de advogado da União, que eu chamava de grupo da morte, mas a dificuldade da prova revelou que grupo da morte pode ser qualquer um agora, depende do que caia, né? Ou seja, eu chamava o grupo 3 de grupo da morte nos concursos de advocacia da União, nos concursos de advogado da União. Mas a dificuldade da prova revelou que o grupo 2 foi mais difícil que o grupo 3. Mas, bom, isso é conversa para outro momento. Esse grupo aqui da morte, ele perdeu questões em relação à prova anterior. Ele perdeu o percentual. Significa dizer que ficou mais difícil, porque se você tem mais questões do grupo 3, fica mais fácil, em tese, você ter chance de acertar 50%. Se você tem duas questões, é matar ou morrer. Se você tem 20 questões, é 50%, mas aí você tem mais familiaridade em uma coisa, menos em outra, e assim vai. E, no que diz respeito à prova anterior, ele perdeu porcentagem das questões. Então, ele se tornou ainda mais especial. O corte foi a posição 525 para ampla concorrência, nota de corte 72, e aqui o que eu falei. Se o candidato fecha os grupos 1 e 2 e tira 9 pontos no grupo 3, ele está fora do certame. Essa é a verdade. Procurador federal? Aí, procurador federal, a mudança foi mais drástica. Por quê? Procurador federal de 2013 teve dois grupos só, grupos 1 e 2. E agora houve uma aproximação do formato de advogado da União. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Grupo 1, essas disciplinas, Constitucional, Administrativo, Financeiro, Econômico, Tributário, Seguridade Social e Ambiental. Grupo 2, Civil, Processo Civil, Empresarial e Internacional Público, não cai privado. Grupo 3, Penal, Processo Penal, Trabalho, Processo de Trabalho, Agrário e Legislação de Ensino. Está aqui. E aí, veja, as mesmas disciplinas de procurador federal de 10 anos atrás foram as disciplinas do concurso agora de 2023. Então, nesse caso, nós não tivemos um acréscimo de disciplina. Mas, volto a dizer, legislação da AGU, pelo menos aquela que se aplica para toda a AGU, inclusive para os órgãos vinculados, como no caso da Procuradoria Federal, tende, nesse caso, a ser uma disciplina de todos os certames no futuro. 56 questões aqui desse grupo, 30 desse, 14 desse. Ó, 14. Menos questões ainda em relação a o Grupo 3 de Advogado da União. O Grupo 3 é novidade em relação à prova anterior. Corte 77, posição 525. Se você tira seis pontos aqui no Grupo 3, não passa, mesmo nesse caso, acertando aqui 93 questões. Ó, vê bem. Se você acerta aqui, ó, na verdade, se você acerta 86 questões aqui, 86 mais seis, você vai ter o quê? 92. Não passou na prova porque não fez sete questões no Grupo 3. Acertou seis. Aqui você tem 86 mais seis. 92. Não passei. Então, é possível acertar 92 questões na AGU e não passar. Parece que é escrisofrênico isso um pouco, mas é verdade. É assim que funciona. Até mais.